Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jurema Seu Encanto, aqui é o Jurema Leandro de Natal, Rio Grande do Norte. Eu venho falar um pouquinho sobre a questão de ensinamento, de algumas perguntas que o pessoal costuma me fazer nas redes sociais, enfim. E eu me deparo com muitas perguntas sobre determinados mestres, alguns perguntam como fazer para se desenvolver melhor, tanto na Jurema quanto na Umbanda, o que é que pode fazer para se tornar um bom juremeiro. Me perguntam também sobre os próprios espíritos e guias espirituais, sobre algumas doutrinas, mas enfim, vejam só. Vocês que me procuram perguntando isso, se vocês fazem parte de uma casa, se vocês já fazem parte de uma casa e praticam aquela doutrina, aquele ensinamento, de repente não seria viável eu estar passando ensinamentos sobre o assunto para vocês, até porque o que eu iria passar é o que eu prego em minha casa, é o que eu prego em minha doutrina. Possa ser que não seja a mesma que a doutrina a qual você pertence, a casa a qual você pertence, ela pratique. Então, não teria pessoa melhor para ensiná-lo do que o seu próprio juremeiro, o seu próprio pai juremeiro, ou o seu próprio pai de santo, de repente de uma casa de Umbanda, enfim. Há quem melhor para nos ensinar? O nosso pai, aquela pessoa que está nos doutrinando, que está nos ensinando e a qual eu faço parte da casa dela. Não seria bem viável eu ensinar, porque quem sou eu para desfazer do que o seu pai, o seu padrinho, o seu babalorixá lhe ensina, né? A partir do momento que eu tenho dúvidas, eu tenho que procurar outra casa. Se eu frequento uma casa, seja ela de candomblé, de jureme ou de Umbanda, e eu tenho dúvidas sobre aquela doutrina daquela casa, eu tenho que perguntar a outras pessoas e não ao meu próprio pai, então é porque algo está errado, algo não está certo e eu tenho que procurar outra casa, infelizmente. Até porque eu acho que é de obrigação do padrinho, do pai, do babalorixá ensinar o seu afilhado. Então, nem tudo o afilhado pode saber, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Se de repente o seu pai, ele não ensinou ainda, é porque você não tem ainda necessidade de aprender aquilo ali. Você não está pronto para aprender aquilo ali. Então, pensem, repensem. Eu não fico triste em poder ajudar, só que veja só, se você me procura para tirar alguma dúvida e você não faz parte de nenhuma casa, é bem melhor, porque eu posso estar lhe passando o ensinamento e vai ser bem melhor, mas se você já faz parte de uma casa, procure seu juremeiro, procure seu pai de santo, procure seu babalorixá, porque é melhor, né? Porque ele é quem tem o direito de lhe ensinar, né? Então, se de repente isso não está acontecendo, se afaste, procure outra, porque aquilo ali não é o seu lugar. Eu creio estar certo no que estou falando. Mas para vocês que ainda têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E um forte abraço, que Deus e a Jurema Sagrada possam nos iluminar e nos abençoar hoje e sempre. Fiquem todos na santa paz de Deus.